Mônica, hein? A garota dos pés descalços. Faça como eu. Use sapatinhos fofura. Calçados. Sim, senhorita. O que deseja? Quero comprar um sapato mais lindo da loja. Por favor, sente-se. Volto num minuto. Prontinho. Não gostei. Acho que não combina comigo. Bem, beleza. Questão de gosto. Vou pegar outros pares. Sem graça. Feio. Não gostei. Eita, emprego! Assim não dá. Como pode ser tão difícil vender sapatos para uma garota de pés tão bonitos? Hã? Você disse pés bonitos? Disse. Mua! Mua! Essa eu não entendi. A turma, hein? Acabando em pizza. Mais uma rodelinha de tomate. Já tá pronta. Calma! Ainda falta alguma coisa? Uma pitadinha de orégano. Oba! Agora sim! Acabo de inventar a pizza da Mônica. Posso provar? Pena que tá crua. A mamãe não deixa eu usar o forno. Mônica! Ela disse que fogão não é lugar pra criança mexer. E ela tá certa, sabia? Mônica! Imagine que você lançou uma nova moda culinária. Deixa eu experimentar, vai? Mas a pizza tá... Eu sei! Pode deixar que nesse assunto eu decido. Bom, já que... Oba! Tá boa, Magali? Nossa! Quase quebrou meus dentes. Ô Mônica! Além de crua, esta pizza tá mais dura que pedra. Hum? Acho que baguncei a massa. Será que em vez de fermento você usou cimento? Tá horrível! Mônica! Mônica! Posso ficar com essa pizza? Ela não tá lá essas coisas. Pra mim ela parece perfeita. Mas... Mônica! Dá pra ele! É pra nós compensar os nós nas orelhas do Sansão. É! Tudo bem, Cebolinha! Pode ficar com ela! Valeu! Hihihi! Como é bobo! Já já ouviremos o grito da primeira mordida. Mônica! Dá pra fazer mais três pizzas iguais àquela? Tem certeza que quer três pizzas iguais à que eu fiz? Absoluta! Credo! O Cebolinha deve ter dentes de aço e estômago de ferro. Ah sim! Valeu de novo, Mônica! Viu só, Magali? E você ainda disse que a pizza tava horrível. Não dá pra entender. Simples! Finalmente alguém reconheceu meus dotes culinários. Agora eles devem estar se deliciando com as pizzas. Será? Pode ter certeza! Que delícia! Depois sou eu, hein? Gostou da história de hoje? Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever em nosso canal. Porque todos os dias tem uma nova história! E até a próxima! Tchau! E aí E aí E aí Obrigado.